Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez estamos aqui na nossa série de Ark Eternal 2 E é o seguinte pessoal, hoje, cara, a gente tem dois objetivos bem legais gente, sério A gente vai começar a criar uma criatura que vai ser uma das mais fortes que a gente vai ter, tá? E eu tô falando sério gente, não é brincadeira não, tá? A gente vai evoluir, fazer uma sequência de evoluções top Aguenta aí que vocês já vão saber quem é, tá? Outra coisa, olha aí gente, tô super orgulhoso das criaturas que a gente conseguiu aí nos últimos vídeos, tá? Em especial aqui o nosso Prime Dragon Ai Yoshi, mas ele não é tão forte Concordo gente, não é tão forte, mas é bonito, né? Esse cara aqui tá lindo gente Temos aqui Spectral Broodmother Essa aqui vai ser legal pra gente sair e farmar com ela gente E assim, não tô com muita expectativa que ela seja absurdamente forte galera Mas como é uma classe que a gente ainda não conhece, Spectral Eu tô empolgado pra ver qual é que é, tá? Outra coisa, Ovis e Price Andrew, sem uma pata, né? Estão aqui os mais fortes que a gente tem, né? Inclusive gente, me falaram que Ovis é o nome científico de ovelha Que loucura, hein? Obrigado pelas informações Arc também é cultura E, é claro, nosso grifim infernal Esse daqui gente, não tem nem o que falar É um dos voadores preferidos que eu tenho Apesar de não ser tão forte, né? Ele ficou muito bonito e gosto, gosto muito Beleza? Antes de mais nada gente, antes da gente sair e fazer o farm com a Broodmother Tem que fazer duas coisas Primeiramente, ligar aqui o nosso grinder Olha quanta coisa Eu tô organizando, gente, uma inventária Não tá perfeito, mas tá bom, né? Ó, vamos quebrar tudo que tem aqui, ó Grind all A gente gera muito metal nesse processo E muito cristal também, né? Isso é ótimo, gente Isso é ótimo Vou até desligar aqui Ó, cuidado Vai spawnar o boss nesse local Então, cuidado se você for fazer um boss, tá? A gente já explica Aqui, pessoal Deixa eu ver, ó Aqui a gente faz as criaturas Dark Star Que eu tinha falado pra vocês no vídeo passado Mas o mais importante, galera É isso daqui, ó Quer ver, ó? Beleza, gente É isso aqui Eu tava procurando, tá? Porque tem muitas pastinhas aqui Mas a gente tem que fazer essa parada E finalmente eu sei agora pra que serve o sangue dos dinos, tá? Isso aqui é bem legal, tá, gente? Eu vou puxar aqui mais itens E a gente vai fazer essa criatura Olha só o que a gente tem aqui, galera Bionic Giga A gente tem aqui Undead Wyvern Que deve ser muito top também A gente pode fazer A gente vai fazendo aí um por vídeo, gente Vai ser bem legal Bionic Magmasauro Caraca, ó Esse aqui a gente tem que matar Tá escrito, ó Deve ser morto para spawnar a versão domável E por último aqui Terra Nova What? O que é um Terra Nova? Esse aqui deve ser forte Porque a gente precisa de essência primordial, tá? E aqui também, ó Enfim, dá pra fazer um Bacon Overlord Que é um... Tributo? Ok, baseado no Golem Mas enfim, gente O que a gente precisa Eu peguei aqui Que é o Evocomp E isso aqui é bizarro, gente Mas é muito legal Então eu vou pedir pra vocês deixarem o like Porque começa agora, gente Uma sequência de evoluções Que vai levar a gente Uma criatura extremamente forte E acreditem, galera Vai ser muito legal de fazer isso, tá? Vamos lá Yoshi, o que que é isso? Vamos lá? Bora Olha isso aí Tá aí, gente É essa criatura que a gente queria É um comp Como assim, Yoshi? Você tá de brincadeira com a gente? Não, pessoal Esse comp aqui Não é um comp simples, gente Esse comp aqui É um comp que pode ser evoluído E vai ser Se liga Deixa eu mostrar aqui o inventário dele, ó A gente precisa aqui Reunir algumas coisas, tá? Por exemplo Eternal Alpha Kibble Eternal Kibble E esse combustível de evolução Que a gente tem aqui, ó Ah, ele produz, velho Que legal Cada 10 minutos Ele vai produzir um negócio Mas a gente precisa de Prime Deixa eu ver se eu... Oh! Caraca, velho Ele produz muito rápido Legal Vou puxar 100 aqui, ó Ele tá puxando carne de peixe É, tá configurado pra produzir mais, né? Tá ok Tá ótimo Chega? Chega Ele vai fazer tudo, né? Mas o que importa é A gente vai precisar juntar aqui Mais alguns recursos, gente Eternal Kibble E Eternal Alpha Kibble Pra gente evoluir ele para um Raptor Mas o que significa isso, Yoshi? Você vai ter um Raptor? Não, galera É uma sequência de evoluções Como eu falei E assim Cada evolução vai pedir Uma certa receita Pra gente evoluir Eu acho Não tenho certeza Que essas receitas Vão ficando cada vez mais caras Mas o legal, gente É que Esse comp Ele vai evoluir Pra uma criatura De uma classe Que se chama Dark Star Que é uma das mais fortes Aqui do Ark Eternal Então por isso que eu falei Gente Vai ser uma sequência De evoluções Que a gente vai fazendo Ao longo dos vídeos Pra criar Uma criatura Extremamente forte E outra Não só isso, tá? Vocês viram lá Que no nosso Boss Mooner Dá pra gente criar Outras criaturas Bem legais Também Então isso vai ser maneiro E até legal A gente fazer um Boss Mooner Pra levar em outro local Porque aqui é meio perigoso A gente invocar algo Que a gente não queira, tá? Beleza? Então tá aí, gente É o nosso Evocomp Se pá A gente evoluir ele Pra Raptor Hoje ainda No final do vídeo Fechado? Cara Eu tô muito empolgado Mas Sem mais delongas Gente Também tô super empolgado Pra ver O que que é isso daqui, véi Uma Broodmother, gente Cara Ó, ela pula Que legal, né? Eu tô empolgado Pra ver essa Broodmother, gente Porque Broodmother Pra quem não sabe É um Boss do Ark, né? O primeiro Boss aí Do Ark e tal E é sempre legal Ela tem uma mecânica Diferente Ela joga Veneno E ela é Espectral, gente O que significa isso? Também não sei Vamos testar ela aqui Vamos ver se ela tem Alguma habilidade especial Ó, eu já gostei Que ela é bem rapidinha até Né? E eu quero ver Se essa classe Espectral Tem alguma coisa diferente, galera Porque Existem outras criaturas Espectrais aí no jogo, tá? E olha que legal O nosso personagem, galera Vai montado ali em um Não é um chifre Aquilo lá Um espinho ali na Na bunda dela Eu nem sei qual parte Da aranha é isso Mas ok Vamos lá Então Deixa eu virar pra carinha Isso Ó Ela tem um ataque, né? Que é uma patada Que ela joga A criatura pro lado Beleza É o ataque principal Birdmoder Me fale que você tem Mais ataques Por favor Opa Ah, legal, gente Eu acho que esse aqui Pode ser o ataque Que nos surpreenda, tá? Ó Ela joga várias bolas De veneno Pra tudo que é lado, véi Incrível, né? Esse aqui pode ser muito bom E eu acho que ela tem Mais um tipo de ataque, gente Não tenho certeza Que seria spawnar As aranhas pequenas Vamos ver Calma Cara, não tem Que loucura Deveria ter, né? Spawnar minions Mas ok, gente Vamos ver se ela é boa Opa Calma aí Deixa eu até mudar de posição Aqui que eu sempre me confundo, gente Beleza Tem um piteirinho Elemental Fire Uau Ah, gente Só lembrando aí Enquanto a gente assiste E vai indo aqui É Vou fazer live Provavelmente na sexta-feira de Ark Então Se inscreve aí Fica ligado Porque vai ser bem da hora Olha que bom, gente O dano dela é interessante, velho 34 mil É bom, gente É bom, tá? Gostei Ela não foi upada ainda, ó Só que ela ataca meio devagar, né? E olha que interessante Começamos a pegar Dino Blood Que era uma parada Que até então Não dava muita bola E agora eu sei como é importante, né? Legal E outra coisa importante, galera É Se vocês puderem dar uma força aí no canal, gente Se vocês gostam aqui Do mano Yoshi Assistam os outros vídeos Que eu estou postando, gente Geralmente aí perto do meio-dia Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir São outros jogos, tá? Então dá uma olhada lá Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar também Beleza? Inclusive eu vou fazer Algumas séries novas aí Eita, nós Socorro Que vão ser bem legais Cara, eu vou descer Pra ela não morrer, velho Ai Não, caramba Volta aqui Nossa, como ela é grandona, né? Beleza Agora chega de Enrolations, galera Vamos testar o que interessa Que é a habilidade De Poison dela Cara, que Raptor que é esse? É um Raptor normal, né? Foi É 1500 Nossa, gente Cara, que lamentável Isso aqui, galera Opa, tem um esqueletão aqui, velho Esse aqui tem que tomar cuidado, hein? 3 milhões de vida Caraca, gente O Poison não dá Torpor Como assim, velho? Ele pega muito próximo, né? Olha, ele sai pra tudo que é lado Na verdade Ih, matou a criatura Tá Vamos fazer o seguinte Que eu tô com medo De atacar alguma criatura Mais forte, né? Deixa eu ver Quem é que nós temos aqui O Robote Anquilo Ele é bom Porque ele é lento, né? Vou tentar acertar ele Muito longe Só não quero matar O Robote Anquilo, né? Ó, acertei, galera Boa Cara, ele dá um Torpor ridículo, gente Ridículo Olha isso A Bird Mother Serião Olha, gente Eu esperava mais Muito mais, inclusive Poxa, que pena Tá Vou fazer o seguinte O pai, ela Ao máximo Ela tem uma vida Até 2 milhões e meio Não é muito, né? Mas ok Acho que eu vou dar Mais 100kg aqui, gente É um Empowered Robote Ah, não Vacilão, velho Cara, eu acho que ele vai perder Para o Anquilo, hein? Tem um outro Robote ali, ó Eu vou ajudar Esse Anquilo, gente Vou ajudar Para depois domar ele, hein? Se bem que eu não posso Ajudar muito aqui, né? Ai! Cara, deixa eu ver Como é que tá a situação aqui Eita, pega É um Empowered Prime A briga tá de igual Pra igual, galera Na verdade Ah, ele vai matar O Anquilo, velho Mas é um vacilo mesmo Só porque eu achei Uma criatura legal Que eu pudesse domar Poxa vida, gente Enfim A Spectral Broodmother Foi um fail total Na verdade Eu até imaginava Que ela seria fraquinha, gente Mas nem tanto, velho Ah, deixa eu ver Quanto que ficou a porrada dela É 50 mil, gente Na atual condição Que a gente tá Não faz nada, velho Não faz nada mesmo, tá? Enfim Bora Tem ali, então Um Anquilo Robô Mas eu acho que ele vai morrer, gente Porque aquele Prime lá Tá bizarrão Atacando geral, né? Ó Saltinho 360 da aranha Então, beleza Eu vou pegar aqui Alguma criatura de De farm, não, né? De Pra domar ali De Torpor, né? Vamos derrubar alguém ali Vamos ver Se a gente consegue achar Um anquilão robótico Uma criatura robótica, gente Eu acho que tá na hora já, né? Da gente achar E é isso aí Olha que legal, gente Agora eu levo sempre a Alves, né? Que ela é topzera Opa Venha E eu vou com o grifo, pessoal O grifo é muito bom, tá? Só que Antes da gente ir Deixa eu ver uma coisinha aqui, gente Olha de ovo Que a gente tá pegando Nossa Opa Tem ovo de mariposa Caraca, velho E Eu não sei se isso aqui Pega ovo fertilizado, gente Mas provavelmente sim Só que eu não tô pegando Porque não tem ninguém acasalando, tá? Simplesmente isso Olha, eu vou levar isso aqui Que talvez um quilo coma, gente E eu não costumo carregar isso Porque estraga rápido Então Eu deixo guardadinho ali, tá, pessoal? Então, beleza Vamos que vamos Eu vou com o grifo, gente O menorzinho aqui Que além dele ser forte Ele é rápido, ó Uh! Gosto muito, velho Não é tão forte Mas como eu falei Cara, pra gente se locomover Ele é muito top Olha a velocidade É incrível E outra Ah, ele matou Que triste, velho Seu vacilo Eu vou farmar ele, né? Será que a gente consegue matar ele? Oxe! Pera aí, galera Eu tô pegando fogo também De quem? De quem que é essa coisa? Boss fight buff? Eita, pega, velho Que isso? Corre, corre, corre Mano Ah, sabia Galera Olha aí, ó Bionic Giga Boss Version Ah, eu vou matar, galera Ó Tá vendo ali, ó Deve ser morto Para tentar uma Versão Domável Ele deixa artefatos também Galera Deixa eu matar esse cara aqui Eu vou usar ovos, galera Eu vou arriscar tudo Nesse Giga aí Beleza? Beleza Cara, é uma pena que eu tô sem armadura aqui Tá Galera Lembra no vídeo passado Que eu ia enfrentar uma criatura dessa Mas acabou que eu não enfrentei? Pois é Agora é a hora Cara, tem que tomar muito cuidado Com criaturas robôs, gente Serião, velho Pode dar ruim, velho Ó Só lembrando Esse maluco aqui é brabo Mas Sai Ah Vai falar que ele sumiu já Ah Galera Eu não posso me afastar Nem um segundo dele, velho De novo isso Ah, gente Que pena, velho Que pena Vou matar esse carinha aqui Vou matar você Se eu vacilo Toma Já Nossa Como mata rápido, velho Cara Cara, é certeza que a gente ia conseguir matar ele Olha o tamanho da gerbô Ah, galera Que pena, velho Ah Enfim Opa Opa Esse aqui é novo Speed Panda Caraca Caraca, galera Spaced Panda Tá Quem que é esse cara, gente Deixa eu tentar entender Olha o torpor desse maluco, gente Olha o torpor desse aqui Pode ser que seja uma criatura horrível, gente Mas ele é especial, tá Ele é diferente, tá Ah Ele é tipo uma versão especial de um youtuber, né Tá Ele requer desconhecido ou dinos elementais ou... É Só que ele tem muito torpor, gente Precisa de dinos elementais daria conta Eu vou tentar, gente Eu vou tentar, tá Ó Dei uma porrada O problema é que a gente vai matar ele, né É A gente consegue derrubar ele Mas a gente mata ele antes Eita Pega, velho Ó o Simpleton Simpleton Esse daí a gente já viu, né Cara, ele deve ser bom, galera Esse panda Porque ele spawna outras criaturas, ó Eu não quero matar ele Nossa Ele vai spawnando geral, galera Que isso Mata, mata Os bichinhos são fortes também, velho Eu não quero matar ele, galera Seria muito legal se a gente conseguisse domar Só que ele tem muito torpor Boa Ei Nossa Ele não para de spawnar, velho Oh É uma criatura legal, gente Se eu tivesse Se eu domar ele E tivesse a habilidade de spawn Vai ser muito louco, velho Ó Ah É você? É você? Cara, eu vou te dar mais uma porrada aí, meu amigo Ele é tipo um infernal, né, gente? Ó, vou deixar ele me bater um pouquinho Mas com esse torpor aí 50 milhões Galera, alguém me dá uma dica de como derrubar ele Porque com ovelhinha a gente vai matar ele fácil, velho Vou até sair de perto Eu não quero matar ele Eu não quero matar ele Oh, 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 oh Ah, um quilo normal Achei que era um robô Mata esses outros aí É Não vai dar não, né, gente? Deixa eu correr mais um pouco Cara, ele dá um dano que é igual o dano de infernal, né? Ele é mais lento do que os ursos Então a gente pode matar os ursos Ah, mas ele não para de spawnar, gente Ele é chatão, velho Ele é chatão Deixa eu tentar correr aqui Acho que agora eles vão ficar presos ali, né? Ai Não sou um bobo não, velho Vamos pular Deixa eu ver para onde eu vou No meio da baguncinha aqui, ó Sai daí, ô seus carniça Ah, quer saber? Mata tudo aí, vai Consegui matar os pequenos e deixei só ele, ó Ah, ele morreu Morreu Eu peguei uma cela dele, impressão minha Não, Terror Bird Não, eu peguei alguma coisa Aqui, ó Beleza, gente Vou guardar essa cela aqui Quando aparecer mais um Eu vou tentar ficar preparado Para dar 50 milhões de torpor Não sei como Eu acho que eu tenho que domar um Um elemental alfa, gente Alguma coisa assim Empowered Daí quem sabe a gente consiga, né? Que pena que não deu Enfim, galera Eu vou continuar procurando aqui um Sei lá, velho Um quilo de metal Robô, né? No caso Vamos aí É meio difícil achar Na verdade não é difícil Mas aquele que tinha ali Era top, gente Aquele lá vai ser difícil achar um igual, né? Então bora Galera Voltei aqui E é o seguinte, ó Eu não achei anquilo Robote Aquilo lá era Foi um achado mesmo O que nós temos aqui O que nós temos aqui é um anquilo Robô Só que Galera Sério Eu não vou me arriscar Matar esse cara Sabe por quê? Aliás Domar Por quê? Eu queria domar um robô sim Foi o que eu achei Mas imagina que eu dou uma porradinha Inclusive, né? Sai Já era É um Prime, galera Mas aí, ó Prime é fraco? Depende, velho Opa Espectral Rex Olha, gente Pode ser, né? O que eu queria domar Era um Prime Lobo ali, ó Que tá ali, inclusive Quanto que ele tem de vida? Um milhão Deixa eu dar uma porradinha De leves Ah, eu matei Prime da Hero Wolf Que eu queria, eu matei, velho Opa Esse Rex é legal, gente Ele cospia fogo Pelo menos, né? Nossa É um fogo diferente, hein? Olha o Torpor dele Subindo Vem que vem, hein? Não posso matar ele só, né? Vou ter que dar porradinha Não Vai pra água não, meu amigo Ah, não posso matar ele Gente, peraí Será que eu acertei ele? Eu acho que sim Nossa Esse Sabertufo é muito forte, galera Que isso? Por que você é tão forte, meu amigo? Se eu não conseguir domar ele Eu vou tentar domar esse daqui, gente Porque não é possível A criatura ser tão forte assim Tá, daí Tá, daí, Prime Rex Sai, sai, sai Vou atacar aqui loucamente Beleza Acho que mais uma porradinha Ele cai, gente Ó Não sei se eu acertei ele Acho que sim Caiu, caiu Beleza Ah, eu queria Durbar esse Saber, gente Galera Vocês estão vendo Uma necessidade nossa aqui, ó A gente tá precisando muito De uma criatura Que dê Torpor Mas não dê tanto dano Porque a... Eita Pega, vem O que que é isso? Caraca Peraí, peraí, peraí Não é nem louco De querer matar meu Rex, né? Ah, velho Saberzinho Peraí, peraí, peraí Deixa eu tentar vir aqui Eu nunca vi um corrompido elemental, gente Isso aí é novidade pra mim, hein? É, eu não vou conseguir derrubar o... Maluco aqui, né? É, morreu Deixa eu matar esse cara, então Beleza Sai daí Eu vacilo Deixa eu matar essa Argentavis Que pode Eita Galera, eu acho muito louco isso Eu matei sem querer Cara, eu acho muito da hora Esse negócio de A gente matar alguém E spawnar outra criatura Ah, 40 mil de vida Quase, hein? Antes da gente descer Deixa eu separar aqui 10 carnes, gente Porque Parece interessante, tá? Ah, beleza Eu tô com muita carne, né, gente? Tô com muita carne Come logo, meu amigo Que aqui tá perigoso Tá perigoso E a gente vai levar pra casa Um Spectral Rex A classe parece que não é tão forte, gente Mas é um Rex nível alto Então Ele cospe um fogo meio doidão Então eu tô na expectativa Ótimo, Rex Que da hora Calma aí Já vou pegar ele aqui, gente Pra não ter erro, tá? E vambora Ó, apareceu um outro Rex ali Mas vocês viram, gente? Que tem umas criaturas legais Que eu quero muito domar Que é, por exemplo O Direwolf Prime Ou classe acima Por quê? Porque o Direwolf é muito forte, galera A gente já viu, tá? Então eu tenho expectativa boa pra ele Tila Coleu, véi De Ice Tá É, não é tão forte E outra criatura Que eu também quero muito domar É aquele Cybertooth Empowered Elemental Porque ele é absurdamente forte, galera Então eu tenho expectativa Que ele seja Bom também, tá? Então é o seguinte, gente O compzinho lá Que a gente vai evoluir Ai, eu passei da conta Caraca Calma, ovelhinha Você tá muito insana Que doideira é essa? Ó O compzinho que eu falei Que ia evoluir, gente Eu vou deixar então Pra evoluir no nosso próximo vídeo Daí a gente já começa evoluindo ele, tá? Porque senão a gente vai Se estender demais Ok? E é isso aí, gente Eu vou ficando por aqui Não esquece do like Eu acho que a nossa série agora Tá indo pra outro patamar Então capricha no like aí Tamo junto Valeu Fui